Quando você chega na classe Se namora, que vê você chegar com tantas cores Que vê você passar perto das cores Parece que elas querem se roubar Se namora, que vê você chegar com tantos sonhos Os olhos tão ligados nesse sonho Tesouro de um amor que vai chegar Quando toco o despertador de manhãzinha Me levanto e vou me arrumar E vejo a felicidade do estelo Sorrindo, claro que vou te encontrar Fico só pensando em você E juro que eu vou te tirar pra dançar Um dia mais uma canção é tão pouco Nem cabe tudo que eu quero falar Se namora, que vê você chegar com tantas cores Que vê você passar perto das cores Parece que elas querem se roubar Se namora, que vê você chegar com tantos sonhos Os olhos tão ligados nesse sonho Tesouro de um amor que vai chegar Se namora, que fica tão difícil de ir embora Que a gente se escondida a gente chora Se chora mesmo sem saber porquê Se namora, que vê você chegar com tantos sonhos Se namora, que vê que o amor chegou na hora E agora mostra muito de você Se namora, que fica tão difícil de ir embora Que a gente se escondida a gente chora E chora mesmo sem saber porquê Se namora, que vê você chegar com tantos sonhos Se namora, que vê você chegar com tantos sonhos Se namora, que vê você chegar com tantos sonhos E aí